Hello everybody, aqui é o Teacher Douglas e vamos para mais uma lição de casa dessa semana, bora lá? Bom, começando com a turma do pré 1 e do pré 2, vamos continuar com o tema dos pets. Para quem não lembra, pets significa animais de estimação. E dando essa continuidade, eu trouxe para vocês outros 3 pets, que são esses aqui embaixo. Mas antes de falar deles, vamos relembrar o da semana passada? Bora lá! Primeiro nós temos o dog, repete comigo, dog, muito bem, continuando. Cat, vocês, isso, fish, mais uma vez, fish. E a nossa, turtle, de novo, turtle, muito bem. Aqui foram os pets da semana passada, só para nós relembrarmos. Vamos para os pets dessa semana? São esses 3 aqui embaixo. Vamos lá, repetido com o teacher, rabbit, mais uma vez, rabbit, ótimo. E este aqui, parece meio que um ratinho, né? Mas não, nós chamamos ele de hamster. Repete comigo, hamster, muito bem. E o último, o nosso passarinho, que em inglês eu falo, bird. De novo, bird. Muito bem. A missão de vocês para esta semana é, acessem ao link Lição de Casa, assistam ao vídeo para pronunciar as palavras em inglês destes pets aqui. E a segunda atividade é, desenhar no seu caderno qual o seu pet favorito. Qual desses você gosta mais? Bora lá? Tuma do pré 1 e do pré 2, ok? Dando continuidade, vamos para a turma do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Para vocês, a missão é trabalhar com o tema dos vegetables. Sim, os vegetais. Aqui eu tenho 5 vegetais com os seus nomes em inglês. Vamos treinar esses nomes? Repete comigo, vamos lá. Mushroom, mushroom. Chili, chili. Eggplant, eggplant. Broccoli, broccoli. E garlic, garlic. A missão de vocês também é acessar ao link Lição de Casa, observar as pronúncias que serão faladas, trabalhar essas pronúncias e, em seu caderno, escrever o nome em inglês desses vegetables que estão aqui em cima. Aqui também, na Lição de Casa, vocês terão esse quadrinho. Então é só observar, colocar no seu caderno. E eu aguardo a lição bem bonitinha e muito bem feita, ok? Essas foram as atividades para todas as turmas. Lembrando agora, com a professora Raquel, as atividades do quinto ano. Aguardem! E vejo vocês na próxima Lição de Casa. See you in the next video! Olá, pessoal! Estou de volta para mais uma semana de bastante atividade dos quintos anos. E nessa semana, nós vamos aprender algo muito, muito legal e importante, que é sobre as matérias escolares, as Subjects School. E nós vamos agora falar sobre algumas delas. Eu deixei para vocês um link de um vídeo super legal, explicando detalhadamente sobre as matérias escolares e como se pronuncia. E deixei um segundo link que tem alguns áudios muito legais para vocês treinarem a pronúncia em casa, ok? Quais são, então, as matérias escolares? Então vamos lá! Tem a Math, que é matemática. Português, que é o português. English, que é o inglês. Spanish, que é o espanhol. Geography, que é geografia, que é uma das minhas matérias favoritas. History, de história. Matéria, Biology, de Biologia e outras mais que estão aqui na lista que você irá copiar no seu caderno. Então, depois você vai passar todas essas atividades, essa tabelinha para o seu caderno e vai treinar a pronúncia. Depois disso, ainda no seu caderno, você vai escrever qual é a sua matéria favorita. Qual é a matéria que você mais gosta, mais se identifica. E aí você vai registrar o seu caderno, ok? Então por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de manter a higiene, ficar em casa e se precisar sair, usem máscara. Até a semana que vem. Uma ótima atividade para vocês. Bye, bye!